Música E fala ai pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui das vezes pessoal Estamos aqui no Farm Simulator 2015 novamente E o funcionário aqui já está terminando de plantar Nosso último campo aqui Porque ele já plantou lá na 38 e na 24 Agora só falta essa 29 E nesse vídeo aqui pessoal, como eu tinha falado Eu vou estar vendendo a canola que eu colhi E deu bastante, beleza? Está aqui a carretinha E ah pessoal, aproveitei e comprei Já que eu tinha um pouquinho de dinheiro, eu comprei esse carretão aqui Então, bora lá vender a canola Enquanto o funcionário vai lá plantando E com essa venda de canola Eu vou estar aqui com o próprio verizador E uma outra coisa também pessoal, eu instalei alguns mods Também aqui já no Farm Agora, bora tentar juntar dinheiro para você comprar né Porque senão não rola não Deixa eu dar rézinha aqui R Aqui ó, cadê canola? 13 quilos de canola Eu acho que é 13 quilos, não sei Bora descarregar aqui, já carreguei essa primeira carretinha Beleza, agora bora segunda Aqui já dá Deixa eu ver Acho que não Aqui beleza Deixa eu iniciar esse outro aqui Encher logo essa canola E agora bora vender lá no card de descarga pessoal E o tratorzinho aqui Vai que vai pegando fogo aqui Bichinho aqui Depois eu tenho que comprar outro trator Depois pessoal Conforme eu vou evoluindo aqui Que eu acho que eu vou estar fazendo isso na próxima colheita Que daí eu vou ver se eu consigo comprar um trator E juntamente uma outra plantadeira Porque meu Deus Ficar plantando, arana Depois plantar É só muito dinheiro Que vocês podem estar vendo lá no dinheirinho lá Só 4 milhas Só 4 mil infelizmente Bora andar aqui um pouco na câmera de drento né Bom, nós estamos levando aí 13 toneladas eu acho Acho que é 13 Sei lá Com esse tratorzinho aqui ruimzinho aqui do jogo Aí bora Tô achando que nessa Aqui sempre quando eu vim aqui pra vender no card de descarga Eu derrapo trator, caminhão Seja lá o que for, eu derrapo aqui Vamos ver se dessas vezes eu vou derrapar ou não hein Tá, 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 tá Vai bora aqui, bora lá Tamo chegando aqui já no card de descarga Vou mostrar aqui no mapa Tá ali ó Lá embaixo lá Card de descarga Lá no cantinho mesmo Vamos vender lá Porque lá onde dá praticamente quase mais E aí pessoal Eu instalei um mod aqui pessoal Que vai ajudar bastante Que é o que eu vou Talvez estar mostrando até nesse vídeo Que é o de acelerar o tempo pessoal Que eu instalei Porque meu Deus Cair em 120 vezes não é legal Demora demais E agora esse aqui meu Menos de Eita driftou Menos de 5 minutos Eu já Eu já criei essa plantação Instantânea Meu Deus Eu não vou mostrar Porque o funcionário Tá plantando lá Então Já sabe Ah, eu acho que Não sei se eu reseto Acho que eu vou resetar É, eu vou resetar depois Porque eu não tô com paciência não Não tenho paciência pra depois Relevar a outra carretinha Subir aquela subida lá Que isso aqui vai ainda Nasce na mesma velocidade Bora aqui dar seta né Não dá seta aqui não Vai virar aqui né Beleza Tamo já chegando aqui já Aqui Desligou a seta Já pronto Desnecessário Mas tudo bem Aqui no Euro Truck não Beleza Bora chegar aqui e descarregar Nossa canola E acionar o trem né Pra ganhar mais Um pranho que nós vai ganhar bem pouco Porque tá no difícil né Então É Bem mais hardcore Beleza Bora puxar aqui o trem agora Beleza Puxei o trem Agora o trem vai levar pra lá Vou resetar aqui Esses itens aqui Ok Não Não é pra entrar Bicho burro Tá Redefinir Sim Ok Redefinir Sim Ok Redefinir Sim Ok Beleza Bom Consegui uns 6 mil Agora vamos conseguir Acho que mais uns 6 mil Eu acho né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pulando aqui né Não tem nada pra fazer Vai Vamos ver Quanto de dinheiro dá Vai 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 maldito Vamos Acelera Isso aí Trem Aí 18 mil Pessoal Então bora aqui Comprar logo Pulverizador Antes que nós Ficamos sem dinheiro Tem esse aqui De 14 mil E tem esse daqui De 29 mil Infra do menor Não tem muito dinheiro Vai de 14 mil Ah vou mostrar aqui Só pra vocês Os mods que eu coloquei Ó Eu comprei essa lâmpada Aqui Não sei se eu vou usar Só pra iluminar mesmo Eu comprei essa lavadora Aqui da John Deere Comprei não né Eu coloquei esse mod Aqui dessa lavadora Não Não Eu mostrei Dessa Desse pulverizador Aqui da John Deere Vamos ver Esse aqui é da Coletadeira que eu Instalei aqui Essa daqui ó Da Master Ferguson Eu acho que eu vou Comprar ela tá pessoal Porque compensa mais ela Do que da New Holland Lá depois Instalei esses dois Caminhão Tem esses dois Trator aqui também Que eu acho que eu tô comprando Esse Marcey Ferguson Depois Ou Valtra Também Não sei Beleza E Tá pronto O que mais Item Comprei não Ô meu Deus Eu instalei esse mod Aqui dessa bazuca E Essas Essas caçamba Aqui Graneleira E o que mais Isso aqui já foi Coletadeira Já foi Beleza Só isso mesmo Só Esses mods Que eu coloquei Depois eu vou colocar Mais mods Mas bora aqui Ali também Ah é Eu não comprei ainda Né O pulverizador Deixa eu comprar Não comprei não né Não Beleza Comprar aqui Beleza Só tamo com um pouquinho De dinheiro Tamo ferrado 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 Mesmo Literalmente Pessoal Eu poderia tá aí No meio que vender Aquela Carada ali Eu acho que eu vendei ele Vou catar aqui o trator Aqui né Bora engatar ele Não trator Eu já aproveito Eu já busco Já também O pulverizador Daí tá Pessoal Engatar aqui E já vou trazer Já o trator Que eu acho que ele já Terminou de plantar Já Exatamente Beleza Eu preciso urgentemente Só comprar uma plantadeira nova Mas Já como tá no hard Aqui O negócio Vai ser complicado Já que no farming Quando você deixa Normal Fácil É literalmente Muito fácil Mesmo Ganhar dinheiro Muito Muito mesmo Mas bom Vamos aqui Deixa eu estacionadinho Aqui Opa Vai bati Vai bati Pouquinho Beleza Suspensa ali A grade Meu Deus Não sei como Que o trator Não desce Junto com a grade Mas tudo bem Beleza Estacionar aqui Ai meu Deus Não cai não Beleza Aqui tá bom Bora levar esse trator Aqui ele vai fumar demais Fumar meio que se dizia Vai sair muita fumaça Apesar de só sair Esse negocinho branco Mas tudo bem Bora levar logo Essa grade pra lá Porque senão Já sobe Tá bem intenso Aqui pra dirigir Vai bora Bora que bora Aqui Citrovisor Vou cortar É caminho Sucinho Tô com pressa Eita Nele Eita Tá pegando Na grade Olha lá Pegou na grade Vai vai Eita Eita Capotou Capotou Aí voltou Voltou Eu não quero que acontecesse mesmo O que aconteceu Nesse Vocês viram no último episódio aí no canal Só dá uma passadinha lá que vocês vêem Capotei o caminhão A noite pra piorar Mas de boa Consegui depois recuperar Beleza Bora fazer isso aqui Aqui Ah vou resetar depois Porque eu tô sem paciência Tô sem paciência hoje Hoje eu tô sem paciência Beleza Deixa isso aqui Bora vender Vende 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 Aí nove mil Uhul Tuts 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 Tá ali nosso pulverizador Redefinir Sim Ok Redefinir Sim Ok E uma cachorro não quer parar Mais de latir Meu Deus Bora dar uma pulverizada Daí Fica o vídeo por aqui Daí já Deixa eu pegar aqui Nosso pulverizador Beleza Vamos encher ele lá Agora que nós tem dinheirinho Agora né Porque senão Já tudo Dinheiro nosso Na negócio pulverizador Porque meu Deus Nós estamos necessitando muito Vamos aguardar aqui Guardar não né Encher Não se preocupe tá Pessoal que isso aqui Eu vou colher em off Daí depois eu vou plantar Acho que cevada Daí eu vou É vou colher daí Com vocês der a cevada Então tá fazendo um vídeo Dinâmico daí Bem legal Colher na cevada Talvez vai ficar um vídeo Bem longo até Uns 30 minutos Porque eu quero Não é meio que cortar É Esqueci o nome agora Aumentar a velocidade Não sei se vocês vão entender isso Mas beleza Bora aqui pulverizar Ó Chique Finalmente Vamos render Vai render bem mais Agora a nossa Canova E bom pessoal o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou estar fazendo isso aqui tudo em off Vou colher e pulverizar aqui em off Eu não vou vender Vou deixar guardado lá Porque eu vou estar vendendo realmente com vocês Em vídeo né Pra vocês verem Pra vocês verem quantos que vai dar de dinheiro Porque vai ser difícil E vai encerrar o vídeo com uma cachorra latindo Meu Deus Mas mesmo pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar o vídeo aí Deixando seu like Se inscrever no canal Que a gente não seja inscrito E seguir no Twitter E no Face E curtir a página no Facebook E assim mesmo pessoal Espero que vocês tenham gostado Falou Tchau Fui